O feminicídio é um crime que vem crescendo assustadoramente no Brasil. Armas brancas foram usadas em 41% dos crimes, enquanto as armas de fogo representam 23% dos casos, um total de 47%. A maioria dos crimes aconteceram dentro da própria residência da vítima. Rondônia ocupa a quinta posição com o maior índice de violência contra a mulher no final do ano de 2018. Já para a região norte, Rondônia ocupa a terceira posição, perdendo apenas para o Pará e para o Acre. Pará com 59 casos, Acre com 18 e Rondônia com 9 casos. Acre com 18 e Rondônia com 18 e Rondônia. Legenda Adriana Zanotto